Ivan Valente, presidente nacional do PSOL. Fortaleza é prioridade nessa eleição? Sem dúvida. Inclusive está demonstrando que a prioridade é verdadeira com a competitividade do nosso candidato Renato Roseno com a campanha maravilhosa que a militância do PSOL vem fazendo aqui em Fortaleza. E espero que nós tenhamos condições ainda e no esforço concentrado chegar ao segundo turno. Está em quinto lugar nas pesquisas na Datafolha e o povo, saiu Ivan? Não desmotiva não, não? Teve gente que saiu de mais de 20 e está bem atrás hoje, entende? E tem gente que estava em primeiro e já está em terceiro. Então quem está embaixo pode subir e quem está em cima pode descer. E o PSOL é um partido de chegada e nós estamos fazendo uma campanha pelo Brasil que está empolgando. Como em Belém, onde nós fomos prioritários lá para ganhar a eleição, em Macapá, no Rio de Janeiro e aqui em Fortaleza, nossos principais desempenhos. Ivan, como é que o PT está liderando algumas capitais com essa onda do Mensalão aí? O que é que lua? Olha, eu acho que o impacto dessa questão do Mensalão, da CPI do Cachoeira, sobre vários partidos, particularmente sobre o PT, é muito grande. Para o PSOL, que é um partido nascido em grande parte da costela do PT, a capitalização de que ética é obrigação, não é virtude. Mais do que isso, mostrando que é possível fazer política com trabalho generoso, voluntário e consciente, mostram que o PT hoje está num processo de desgaste político. E o partido à esquerda, que é capaz de capitalizar em grande parte esse desgaste, é o Partido Socialismo e Liberdade. Em São Paulo, como é que você avalia o pessoal? Lá é uma disputa muito mais acirrada, porque os grandes partidos se concentram na cidade, o poder econômico, e o partido ainda carece de uma capilaridade maior, mas vai eleger vereadores na capital paulista.